E quantas mil pessoas estão envolvidas nesse processo, ou diretamente empregados na indústria do PET, ou nesse processo de reciclagem? A indústria do PET, ela gera emprego para cerca de 30 mil pessoas, quando nós contemplamos a cadeia. Mas, nós temos que falar também da rede de coleta desse material. O catador, ele não coleta somente o PET, é claro. Mas, nós temos hoje no Brasil cerca de um milhão de catadores, cerca de um milhão de pessoas que vivem diretamente de coletar, triar e vender esse material. Isso é muito importante e é muita responsabilidade da nossa parte saber que o PET é um dos materiais fundamentais hoje para a renda, para a geração de renda do catador. E, Hermes, tem algum estado que se destaque? O estado tal tem uma consciência já mais disseminada, onde esse processo é mais efetivo de coleta? Eu acho que não. Parece engraçado, mas quando a gente fala em consciência ambiental e a gente olha no mapa do Brasil, você observa que existem boas iniciativas pelo Brasil todo. O que você tem é certas concentrações, porque você tem mais massa populacional em determinadas regiões que acabam gerando, eventualmente, mais produto reciclado ou reciclável colocado à disposição da reciclagem. Mas, a consciência ambiental, até o próprio Prêmio Ecopet, ele para nós é um retrato disso, nós temos inscrições do Brasil inteiro, de todas as regiões. Então, é um processo que está acontecendo no Brasil como um todo. As pessoas vêm cada vez mais se conscientizando da sua importância pessoal dentro de um processo que vai levar a um ambiente mais favorável. Apesar desses processos, digamos, positivos de reciclagem e de aproveitamento, enfim, do ponto de vista ecológico, A indústria do pet em si, por ser baseada no plástico, que por sua vez é baseada no petróleo, é uma indústria, digamos, marcada como vilã pelos ecologistas. Como é que vocês da indústria respondem à perspectiva de que o mundo inteiro, inclusive o Brasil, tende a longo prazo a buscar meios mais ecológicos de produzir embalagens? Quando a gente fala em ecologia ou benefício ambiental, a gente tem que pensar no pós-consumo, obviamente, mas nós temos que pensar também no pré-consumo. Quando a gente fala em pré-consumo, a gente está falando de uma embalagem que tem que carregar a maior quantidade possível de um determinado produto com o menor impacto ambiental. Sob esse ponto de vista, a embalagem de pet, eu não tenho a menor dúvida, a gente estuda isso já há muitos anos, ela é uma das mais eficientes. Eu vou dar dois exemplos para você, para que a gente ilustre o que eu estou dizendo com relação ao pré-consumo. Refrigerante, que é o setor que mais usa embalagem de pet no Brasil, só citando como exemplo. Numa carga hipotética de mil litros, só citando um número, num caminhão, se você tiver um sistema que utiliza embalagens tradicionais, retornáveis, você tem como peso de embalagem nesse caminhão até 48% da carga, porque você tem o peso da garrafa e o peso do líquido, praticamente meio a meio. Então, você está transportando mais embalagem do que líquido, que é o que vai ser consumido no final. Quando você tem um sistema baseado nas embalagens de pet, como nós temos hoje, a proporção da embalagem nessa carga cai para 2%. Então, você transporta 98% do produto, que é o que interessa chegar na mão da população, e apenas 2% de embalagem. Então, a eficiência energética da embalagem de pet, ela é muito grande. E ainda dentro desse sistema de refrigerante, quando nós comparamos com sistemas retornáveis, por exemplo, lembrando que pet também pode ser retornável, você tem um consumo de água muito menor quando você utiliza o sistema do pet. Você tem 2 litros de água sendo consumidos para produzir 1 litro de refrigerante. Isso inclui a água que vai ser bebida junto com o refrigerante. Quando você tem um sistema retornável, esse consumo de água pode chegar a 6,5 litros para cada litro de refrigerante produzido. Isso vale para outras bebidas. O refrigerante é um exemplo prático para nós, porque nós estudamos bastante um setor importante para a indústria do pet. Mas isso pode ser expandido para outras bebidas também, tranquilamente. Então, quando a gente fala em pré-consumo, nós temos embalagens muito eficientes. Quando nós falamos em pós-consumo, nós temos que ter embalagens que sejam facilmente identificáveis pelo consumidor, facilmente transportáveis e, evidentemente, com comercialização garantida através da demanda criada pela própria indústria. Então, a resposta que nós podemos dar a essa questão vindo do petróleo é simples. Nós temos uma eficiência energética que compensa tranquilamente esse eventual uso de petróleo, que realmente acontece. Nós temos uma eficiência também no pós-consumo, reciclando uma grande quantidade dessas embalagens, uma quantidade crescente conforme a gente consegue alcançar mais e mais consumidores e mais e mais indústrias interessadas em fazer esse trabalho. Então, dessa forma, o problema ambiental da embalagem de pet é muito menor do que ele é realmente. Marcelo, para se despedir, o que você diria para os jovens que estão nos assistindo, você que é professor e que entrou nessa onda? Eu acredito que exista uma ruptura no ciclo da reciclagem, aquele lindo símbolo de três setas, uma dentro da outra. A indústria investiu milhões em pesquisa, os fabricantes de água e refrigerante entregam os produtos com todo carinho, com toda higiene, bem embalados para os supermercados venderem para nós, consumidores finais. E as garrafas pet estão sendo jogadas de qualquer maneira no meio ambiente, seja num lixo que está todo junto, seja jogado pela janela do carro. Infelizmente, ainda acontece isso no Brasil e o que eu tenho a dizer é que a responsabilidade também é do consumidor final. Existem animais que estão morrendo na fauna, na flora, ecossistemas que estão sendo prejudicados. Tem trabalhadores que poderiam estar tendo melhores recursos para suas famílias. Existem lixões que estão cada vez maiores porque nós não nos responsabilizamos pelo nosso papel, que é o papel de separar, que é o papel de dar uma destinação correta. Eu acredito que o processo de educação ambiental no Brasil está crescendo, a gente está vendo cada vez mais projetos. A gente sabe que a legislação cita a educação ambiental como uma pasta transversal nos currículos. A gente tem que ter educação ambiental em matemática, tem que ter educação ambiental em português, assim como em ciências naturais. Mas a gente tem que ter educação ambiental nas casas das pessoas, a gente tem que ter educação ambiental na nossa prática diária. Eu vejo que é impossível viver sem plástico. No século XXI é impossível, mas existe a possibilidade muito grande de você reunir o plástico que você usa e encaminhar ele para o lugar correto. Eu lanço um desafio para as pessoas de começarem a separar as embalagens que elas usam de uma maneira correta. Existe aqui uma questão relacionada ao combate à dengue. A gente vive no Brasil e epidemiza até hoje uma doença medieval, porque o lixo nas casas das pessoas não é tratado da maneira correta. Então, lanço um desafio para as pessoas. Separe as embalagens na sua casa e veja a montanha de embalagens que você vai ter em um mês. Agora, pense nessas embalagens jogadas nos oceanos, nos rios, e prejudicando uma série de outros elementos naturais. Então, a responsabilidade é nossa, a gente pode ajudar com uma medida simples de gestão. Assim como você lava o seu banheiro, arruma a cozinha, separe o seu lixo. E eu estou levando esse recado para a criançada. Tem pais de alunos que chegam, mas, professor, Marcelo, na minha casa tem que ter cinco lixeiras. Tem uma criança de seis anos buzinando no meu ouvido. Então, eu estou alcançando o meu objetivo. Bom conselho. Bom, com o bom conselho do Marcelo, nós encerramos essa entrevista agradecendo a presença do Hermes Contezini, porta-voz da Associação Brasileira da Indústria do PET, e do professor Marcelo Caputti, que foi o vencedor do prêmio Eco-PET 2010. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, ou quiserem fazer a cópia desse programa, basta acessar o nosso portal, www.senado.gov.br.tv. Até o próximo Cidadania. Cidadania.